J. Coutinho Produções apresenta Churrasquinha e Companhia Qualquer semelhança com coisa séria é mera coincidência Estamos com o público mesmo A mulher da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que se colocou no prato A brincadeira é postando que o águia já foi o cenário de um grande amor São Paulo! J. Coutinho J. Coutinho J. Coutinho Música Aquele mestinho do peito Que era que ficou amanteado Sobre a beijadeira, voçando e o mar Já foi o cenário de um grande amor E hoje eu encontrei Me deixou mais triste Ele é assim, o dela que existe E o meu pai doceiro, meu pai doceiro Lembrei de que nós o amor enviou Aquele fio de cabelo comprido Traz ele mudando em nosso suor E aí, é isso aí? Ó, ó Vamos levar você Aquele fio de cabelo comprido E hoje eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Daquele chapéu Daquele fio de cabelo no meu caminó Lembrei Desumbrei de nosso amor vivindo Daquele fio de cabelo comprido Daquele fio de cabelo no meu caminó E aí, é isso aí? Vamos cantar, vamos cantar É pra mim É pra mim É pra mim Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Quero perder o meu destino Canta Canta, ó Eu quero ser o árbitro respirando Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que me oferece Eu quero ser o pão que me oferece Eu quero ser o pão que me oferece Que este amor é tão grande Que estou apaixonada e só penso em você a todo instante Eu quero ser o pão que me oferece Eu quero ser o pão que me oferece Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Estou apaixonada e só pensei, você é dores grande. Sabe o que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca pode dar batalha Essa gente da gente não dá falha Porque não tem como de canalha Essa gente é da gente que quer Negritude é lição de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz Não tem como de canalha Essa gente é da gente que quer Terriba, o creme é de serra Prazer, se aposentou, não tem como de serra Eu faço isso, muito obrigado, mano O dobro, eu faço isso O dobro é que a nossa é de palco a zero da zona sul Pode, vai, 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 vai E o porcife aí, porcife Conhece muito bem aí Jardim, fala, tô de olho em você, mano Não precisa nem falar de cara, porque é o rei do outro, né Mas aí, pode, advertista Não precisa nem falar de cara, porque é o rei do outro É quebrar, é quebrar sim Pode falar, pode me de mim É quebrar, é quebrar, é quebrar Nós vamos levar um tom, 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 tom É quebrar sim, pode falar, pode me de mim Chega, chega! É quebrar sim, pode falar, pode me de mim Nossa senhora! Ninguém vai dar uma pena É verdade E a gente vai dar uma pena É quebrar sim, sim É quebrar sim É, não é a pena É, não tem nada É, não tem nada É quebrar sim É, não tem nada É, não tem nada Fabiana! Fabiana! Vai! Vai Fabiana, marido! Desce, desce! Desce, desce! Desce, Miana! Fabiana! Fabiana! Vai, Fabiana! Vai! Faça o que quiser Mas eu não me deixe ver Quero você agora Faça o que quiser Mas eu não me deixe ver Quero você agora Quero você agora Quero quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Olha! Outra vez! Olha! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?